Fala, editor. A voz daqueles que publicam o nosso conhecimento. Bem, meu nome é Marcelo Fernandes, eu sou professor titular de Finanças da Escola de Economia de São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, e sou o editor da Revista Brasileira de Finanças desde o início do ano, desde 2020. Já fui parte da diretoria de publicação da SBFIM, já fui editor associado da RBFIM e agora sou editor-chefe desde o início do ano. Deixa eu falar, a pergunta é, é possível um paper ser rejeitado na última etapa de revisão? Por que isso acontece? Sim, isso é possível, não é muito comum, mas é possível. Na Revista Brasileira de Finanças, a gente tem uma política editorial um pouquinho diferente das demais. Não é que eu conheça exatamente a política editorial de todas as outras revistas, mas eu tenho certeza que a minha priori é que é bastante diferente. Então, o jeito que a gente faz é o seguinte, se chega um artigo e a gente acha que tem potencial, mas ainda está muito longe de atingir esse potencial, no sentido que vai precisar de mais de duas revisões grandes para chegar nesse potencial que a gente acha publicável, a gente nem dá revisão, a gente rejeita e pede e abre a porta para uma nova submissão. Então, é uma nova submissão, pode ter um editor associado diferente, responsável pelo artigo, certamente o parecerista vai ser diferente. A gente abre essa oportunidade para enviar de novo o artigo e a gente considera. E a gente já dá os caminhos da pedra, tem que fazer isso, tem que, aqui tem que ir um pouquinho além do que vocês foram, nessa outra parte vocês precisam olhar para o mecanismo que vocês não estão olhando e coisas do gênero. E aí a gente revê novamente quando o artigo é resubmetido. A maioria dos artigos que recebem essa classificação, essa decisão, na primeira tentativa, voltam à revista depois. Então, as pessoas têm voltado, acho que têm funcionado bastante bem. O paper, quando recebe uma revisão na RBFIM, em geral a gente espera que a próxima revisão, tipo, uma vez feita a revisão, ele vai ser aceito. Quando isso não acontece, geralmente se pede, recebe um aceito condicional. Então, ele entra para alguma coisa como mudar uma vírgula aqui ou um ponto ali, não tão exagerado, mas alguma coisa assim bem pequenininha que esteja faltando. Mas, em geral, a gente não vê artigos que tenham tido uma revisão serem rejeitados na RBFIM. Mas acontece, em geral, eu como editor, por exemplo, do Journal of Empirical Finance, como editor associado ao Journal of Empirical Finance, já tive duas rejeições nesse caso. Concedi a revisão na primeira rodada, porque lá não se usa esse artifício do reject and resubmit, de rejeitar e abrir as portas para uma nova submissão. E aí, era um long shot, no sentido que era uma revisão complicada, a pessoa, o indivíduo, não conseguiu, o pesquisador não conseguiu fazer uma boa revisão, e aí foi rejeitado na segunda, após ter um revise and resubmit. Mas, em geral, na academia é uma coisa muito rara. É difícil você não emplacar a tua revisão uma vez que você tem a revisão. E, no caso da RBFIM, é praticamente impossível. A gente só dá a revisão quando a gente sabe que o artigo já está num estágio minimamente publicável. Então, eu gostaria de deixar o convite aqui para todos submeterem para a RBFIM. Será um prazer avaliar o artigo de vocês. E a política editorial da revista, desde o início do ano, a gente tem tentado manter em 90 dias, em 3 meses, entregar uma primeira decisão. E é isso.